Oi gente, tudo bem? Vamos fazer esse pão de arroz cru zero gluten que é muito fácil de fazer e fica uma delícia pessoal Então, simbora pra receita Começando a nossa receita com duas xícaras de 240 ml de arroz cru Vou colocar água até cobrir o arroz, não tenho a medida certa de água, tá pessoal? Até cobrir o arroz e vou deixar aqui no mínimo, gente, duas horas de molho E se você preferir, você pode deixar de um dia pro outro E se você deixar de um dia pro outro, você conserva na geladeira Prontinho, vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto com vocês Pessoal, eu deixei umas três horas de molho esse arroz, pros gão ficarem bem macios Tá, agora vamos escorrer esta água Antes de iniciar nossa receita, vamos escorrer pra deixar aqui escorrendo Pra ficar bem sequinho esse arroz, sem nenhuma água, tá bom gente? E a água do arroz você não joga fora Diz que é muito bom molhar as plantas E eu fiz isso, prontinho Vamos iniciar a receita O arroz está bem escorrido, tá vendo gente? Tá bem sequinho Vamos adicionar 200ml de água gelada Já que a mistura vai bater muito no liquidificador Pra não esquentar, vamos colocar a água gelada, tá? Vamos bater essa misturinha aqui De três a cinco minutos Eu deixei batendo, gente, cinco minutinhos Pra não deixar nenhum grãozinho Olha, tô passando um dedo pra certificar que não tem nenhum grãozinho de arroz, tá? Agora vamos acrescentar os demais ingredientes Vou colocar um ovo inteiro, temperatura ambiente Duas colheres de sopa de açúcar 50ml de óleo Uma colher de chá de sal Agora vamos bater bem rapidinho Mais ou menos um minutinho Pra gente adicionar agora, por último de todos, gente Um pacote de fermento biológico Aquele fermento pra pão, tá bom? Aqui é mais rápido ainda Eu vou bater uns 30 segundinhos Prontinho Agora, com a minha forma já untada Eu untei com óleo Essa minha forma, ela tem 27 de comprimento 12 de largura E 6 de profundidade Se você não tiver uma forma de pão Você vê mais ou menos o tamanho da forma que eu estou utilizando Utilizando ou até mais fundo Que fica até melhor Porque aqui ó, ele passou um pouco Mas só que ele não vai crescer tanto Porque ele já cresceu o que tinha que crescer, tá gente? Aqui eu deixei 45 minutos, tá? E agora o meu forno pré-aquecido Em 180 graus, parti o forno Gente, esse pão ficou 40 minutos no meu forno E ele desenforma com muita facilidade Só vou desprender aqui um pouco da lateral E vamos desenformar Pessoal, esse pão ficou maravilhoso, gente Uma delícia, sabe? Quem tem intolerância à lactose, à glútea É bom demais, pessoal Olha a fofura dele Gente, esse pão com a manteiguinha É tudo de bom, gente Com cafezinho preto Nossa, bom demais Servido, pessoal Que é um pedaço Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje O cheiro e tchau Tchau